Incentivar os transplantes de medula óssea, principalmente para quem não é da família. Vamos falar agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações ao vivo do Ministério da Saúde. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Os transplantes de medula óssea são procedimentos de alto risco. O organismo de um paciente transplantado praticamente perde a capacidade de reagir contra doenças e por isso, para a realização desse tipo de cirurgia, é necessária uma estrutura hospitalar adequada que atenda requisitos de segurança, como por exemplo, isolamento. Também é necessária uma equipe qualificada para garantir o sucesso do procedimento. Quem vai conversar com a gente sobre os incentivos que o governo federal está dando para estimular a realização de transplantes, principalmente entre pessoas que não são da mesma família, é Marina Esgadelha, do Ministério da Saúde. Bem, muito boa noite. Por que é que o governo decidiu incentivar a realização de transplantes de medula óssea, principalmente entre pessoas que não são da mesma família? O incentivo à realização de transplantes no Brasil, de um modo geral, é uma política que vem sendo intensivamente aplicada desde 2003. E um dos aspectos foi o incentivo à doação de medula óssea. Com isso, nós aumentamos de 2003 a 2013 e mais de 100 vezes a quantidade de doadores, passando de 300 e poucos mil para mais de 3 milhões e 700 mil doadores de medula no Brasil. Doadores não aparentados, não familiares. E com isso, então, a política tem de acompanhar com um incentivo à oferta de maior número de leitos específicos para este tipo de transplante. Que montante de recursos vai ser destinado para esse incentivo? Nós fizemos uma estimativa de necessidade de passar em 4 anos de 88 leitos atuais para 250 leitos específicos para o transplante de medula, entre não parentes. Com isso, a estimativa é de quase 39 milhões de reais somente para este incentivo de criação ou ampliação dos leitos existentes. Além da criação de estrutura, enfim, da ampliação do número de leitos em estruturas já existentes, ou da criação de novas estruturas, vai haver algum outro tipo de ação incentivada por esses recursos? O incremento de ações que também já vem sendo desenvolvidas há anos, como, por exemplo, o treinamento de equipes, a ampliação de equipes, porque, obviamente, se há um aumento da oferta de leitos, haverá também a necessidade de aumento de equipes qualificadas. Muito obrigado, Marília Esgadelha, do Ministério da Saúde, pelas informações. E os hospitais que tenham interesse em receber esses recursos devem enviar um projeto ao Ministério da Saúde e devem se comprometer também a habilitar pelo menos 5 leitos para a realização de transplantes de medula óssea e devem se comprometer ainda a realizar, por ano, no mínimo, 10 transplantes deste tipo. Aline. Ricardo Carandina, ao vivo do Ministério da Saúde, muito obrigada pelas informações.